Siga o Anima Tunis nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Anima Tunis. Receba também as novidades se inscrevendo no canal do YouTube, que anima, galera! Anima Tunis! Coisa tem o remédio pro Grêmio ser campeão. Ah é, vai colocar laxante na comida do São Paulino? Não, vou usar mala. Coitado do Tcheco, chefe, tudo é ele. Tô falando de outra mala, Tcheco. A branca. Aproveitando que o jogo é na terra da mutreta, né, chefe? Não custa nada. Vai calibrando o pet pra erguermos a taça. Olá, como vão vocês, meus amigos vice-campeões? Sim! Barbaridade, Tcheco. Chegou o mala do Nenha Pau Juvenal? Você está redondamente enganado, meu caro bote. Chegou a mala do Nenha Pau Juvenal. Aí, bote, vai ter mutreta do lado de lá também. Estou mandando esta mala para os grandes jogadores do Atlético Mineiro. E como bônus, estas caixas do tão famoso Red, Black & Ride. Ô, presidente, o senhor sempre me dava uma, né? Dá uma caixa dessa aí pra mim. Coza! Ops! 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 Aí, rapaziada! Você que gosta das charges do Animatunes, o pessoal acompanha ali no Jogo Aberto. Você pode conferir também no canal do YouTube. Só se inscrever aqui e acompanhar todos os vídeos da rapaziada do Jogo Aberto. Todas as charges que o pessoal faz lá. Então, inscreva-se no canal Animatunes. Tamo junto! Chico! Chico!